Fala galera, beleza? Fabiano aqui com vocês e eu trouxe um unboxing aqui pro canal, o que é? Eu vou fazer aparecer aqui. Então, o que é isso aqui? Vocês lembram da outra vez que eu fiz um unboxing, que eu abri um HD externo? Então, isso aqui é um HD externo também. Porém, o outro era de 500GB e esse aqui é 1TB, tá ligado? 1TB, 500, 2,500. Esse aqui, vamos ver o que que tem. O que nós temos aqui? Nós temos... O que que é isso aqui? Esse aqui é uma nota fiscal, que muito é. Aqui, como vocês puderam observar, da outra vez eu fiz um unboxing também e foi de uma HD 500. O cara gasta um rolo de fita pra fazer o que nós fiz. Ó, vamos abrir ele em primeira mão, hein? Ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa, o vídeo é caixa. Opa, é quase igual. Quase igual, lembra? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, quase igual, ó. Só que aquele é de 500GB e esse aqui é 1TB, ó. Tá, vamos pegar aqui, vamos pegar um centinho. Esse daqui é um... Aparentemente, ele está 100% lacrado, tá lacradinho, ó. Lá aqui, mas vamos cortar ele aqui agora. Ó, pronto. Opa, em primeira mão, hein? Unboxing HD externo Samsung 1TB. Ó, que daorinha. Mesmo esquema, mesmo esquema do outro. Aqui, o HD tá aqui, ó. Não, vou mostrar o HD não. Vamos ver o que tem aqui primeiro. Aqui nós temos... Deve ser manual. Manoéis. Deixa eu ver isso aqui. Manoéis. Nem para ver um adesivinho, né? Deve ser um adesivinho da hora. Bom, está aqui. Mesma pegada do outro. Saída 3.0 aqui, para ficar mais rápido, né? É, deixa eu ver aqui. Ó, clica aqui. Mesmo esquema. Aí a gente vai testar aqui no PC para ver se está funcionando. Vamos ver aqui, ó. Ó o clipe. Escuta. Eu vou testar aqui no computador, tá bom? Tá bom aí. Acabei de colocar ele ali, ó. Acho que vai instalando o software, tá ligado? Acabei de colocar aqui, ó. Não sei se dá para ver aqui. Ele está com 900 giga livre. Ou seja, dá para pôr coisa para caramba. Até porque o meu grande de 500 ainda não enchi. Mesmo esquema do outro, você põe ali no disco que já começa a virar, normal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Compartilhe com seus amigos aí para ver o unboxing. E fiquem todos com Deus. Um beijo para vocês e tchau. E fiquem todos com seus amigos.